um level por segundo com esse sensacional glitch de rp infinito funcionando vamos ligar para o franklin você escolhe opção diz que mata aqui galera vocês podem eu vou entrar no centro de operações móveis livre porque eu tenho que entrar pela porta do passageiro para ficar mais fácil ele vai tentar manobrar aqui para sair passageiro e já vou posicionando derruba ele do carro já já reposiciona já dou uma resenha aqui posicionando por cima dele e pronto galera ó ó como é que vai o leve ó ó literalmente um leve por segundo não é bem um leve por segundo é um segundo e meio dois segundos mais ou menos mas de fato é muito leve galera olha como é que vai olha quanto leve eu tô vendo galera olha só que sensacional e é um método galera de você continuar ganhando leve ou menos mesmo depois que o tempo acabar eu vou falar com você para você